Após o anúncio do aumento do PIS e do COFIN sobre o combustível na semana passada, a popularidade do presidente perante os brasileiros tem diminuído. Michel Temer se reuniu com conselheiros econômicos para amenizar a imagem presidencial perante o povo. O presidente Michel Temer se reuniu com conselheiros da área econômica do Brasil, inclusive com Henrique Meirelles. Na semana passada, os brasileiros foram surpreendidos com o anúncio do governo de aumentar o PIS e o COFINS sobre a gasolina. A necessidade, em primeiro lugar, de manter o ajuste fiscal e, em consequência, manter o nível de confiança dos agentes econômicos, dos consumidores e, em última análise, manter a taxa de recuperação da economia brasileira e a criação do emprego. Os empregos estão sendo criados, já tivemos três meses seguidos, uma criação líquida positiva de emprego, depois de três anos, isso é muito importante, e esperamos que o desemprego caia no segundo semestre. Para isso, é muito importante manter o ajuste fiscal. O aumento do PIS e COFINS não veio em um bom momento para o governo. Está na Câmara a denúncia de corrupção passiva feita pela Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. Neste cenário, Temer se reuniu com os conselheiros econômicos para discutir formas de amenizar a reputação dele, bastante desgastada junto à população. Mas Temer não dedicou o fim de semana apenas para a economia. Ele também manteve o foco na própria defesa. Se encontrou com Antônio Cláudio Maris, advogado e amigo pessoal. O advogado vai fazer a sustentação oral no dia da votação da denúncia na Câmara, marcada para o dia 2 de junho. Aqui hoje no estúdio eu estou recebendo o William Retamiro, que é economista. William, obrigado pela companhia outra vez. Boa noite. Boa noite, Helio. Boa noite a todos. William, o aumento de impostos é inevitável sempre que o país está em algum processo de economia fraca e precisa pagar as suas contas, precisa manter a máquina funcionando e não tem de onde vir. Não é exclusividade do governo de Michel Temer. Não, não é exclusividade do governo, porém, é uma situação que tem que ser pensada em algumas situações. Porque o aumento do combustível, 60% do transporte brasileiro, com as cargas de produtos, da cesta básica e tudo mais, 60% é transporte viário, rodoviário. Caminhões, carros e diversos utilitários que sejam. Ou seja, vai refletindo o custo operacional das empresas que fazem o transporte e o que vai ser repassado para os produtos. Logo, nós temos um risco de ter uma elevação da inflação. E o que mais se questiona é a estratégia do governo de não querer discutir uma situação de manutenção e de projeção da economia brasileira por intermédio de investimentos na tecnologia de refino do petróleo, para poder transformar em gasolina. Aqui no Brasil, nós fomos levados a pensar muitas vezes que se há uma situação de desvio, o projeto não presta. Não, se há uma situação de desvio, tem que ser investigado e tem que ser punido aqueles que fizeram a má gestão. Por exemplo, a situação da refinaria Breu Lima, em Pernambuco, lá no porto de Suape. Ou seja, é uma tecnologia que estava sendo desenvolvida em território nacional, porque o Brasil teve uma elevação decorrente da descoberta do pré-sal, da demanda, da oferta de petróleo. E ao invés de nós mandarmos para fora para poder fazer o refino, poderíamos fazer aqui. Esse projeto ficou parado, ou seja, nós estamos ainda dependentes de uma situação de tecnologia externa para poder fazer a situação, porque nós exportamos o petróleo e depois nós compramos esse petróleo em forma de gasolina. Ou seja, a tecnologia no Brasil não foi desenvolvida, os postos de trabalho aqui no Brasil não foram gerados, então nós temos uma situação de totalmente estagnação econômica, porque nós estamos atendendo. E nós vamos depender muito da situação dos preços lá fora e da variação cambial para poder se fazer isso daí. E nós temos uma elevação do PIS com fins, que é questões voltadas aos fins sociais, que daí bate na Previdência, porque essa é contribuição social, contribuição de fins sociais e a questão do PIS, que também tem uma finalidade social também. Mas aí a gente discute com essa elevação, será que vai para a Previdência? Isso é uma questão que pode ser pensada. Mas que nós temos que pensar um reposicionamento da estratégia nacional, de manutenção da indústria nacional e elevação de tecnologia, que pode afetar na situação de emprego e também na situação do impacto que pode ocasionar na inflação e, consequentemente, no trabalhador brasileiro. Agora, você citou aí, por exemplo, Abreu e Lima e essa condição que tem relação direta com o refino do petróleo, que a gente não faz no Brasil e como agora não dá mais para fazer. Quer dizer, o governo tomou a decisão, o governo não, o Congresso tomou a decisão no ano passado, de abrir mão, por exemplo, daqueles postos do pré-sal, de tirar a obrigatoriedade de a Petrobras fazer parte sempre dessas novas jazidas para que outras empresas possam tomar conta disso, pensando no rombo que a Petrobras já tinha por conta dos casos de corrupção, que vem aí desde a década de 90 ou até antes. O que eu quero dizer com tudo isso, foram antes do governo do presidente Michel Temer, a gente teve duas gestões de presidente Lula, uma gestão e um ano de presidente Dilma, mas o incentivo para essa indústria também não acontecia, quer dizer, ou estava acontecendo a passos muito lentos. Acontecia a passos lentos, a refinaria Abreu e Lima é um exemplo, mas tem também outras situações na Bahia, outras refinarias que estavam sendo planejadas e desenvolvidas, tanto que tem a situação da Copérgio no Rio de Janeiro também, que também teve as suas obras paradas e agora somente empresas estrangeiras é que ganharam a concessão para poder participar da construção dela. Então o que acontece? É uma situação da lentidão, daí vai se discutir uma situação de que tem os chamados aditivos, que sempre acaba superfaturando, mas aí nós voltamos naquela situação, nós estamos culpando o projeto ao invés de culpar os maus gestores. Então o que acontece? Quando a gente é orientado a odiar um determinado projeto, nós não conseguimos analisar o ponto positivo desse projeto e o que ele pode trazer de soberania nacional para a sociedade, para a nação brasileira, por intermédio de desenvolvimento econômico. Então nesse caso, nós esquecemos o projeto que pode trazer benefícios e nós acabamos culpando o projeto como um todo e não separando o joio do trigo, fazendo com que as pessoas que fossem em uma situação de culpa pudessem ser penalizadas. E isso a justiça brasileira está aprimorando e precisa aprimorar cada vez mais para não culpar o projeto e punir quem deve ser punido. Obrigado. Obrigado.